O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Olá, no Moído do Dia de hoje nós vamos conversar com a advogada trabalhista Ana Patrícia Farias. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, Carla. Bom dia pra você e pra todo mundo aí de Caruaru e das cidades vizinhas. Então, a gente vai conversar hoje, né, por que o trabalho híbrido? É uma modalidade que se popularizou muito agora durante a pandemia, né, mas que com o avanço da vacinação surge a dúvida, né, essa modalidade vai poder continuar? As empresas, elas podem manter a modalidade híbrida agora com o retorno das atividades presenciais? Bem, Carla, deixa eu te falar um pouquinho. A modalidade de trabalho híbrida, ela não existe na realidade na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Ela foi uma modalidade que foi adotada, como você disse, a partir da pandemia. O teletrabalho é um trabalho, é um tipo de trabalho que já existe, e é aquele trabalho que é realizado à distância. Então, o que é que vem ser agora o trabalho híbrido? O trabalho híbrido é aquela atividade em que o trabalhador, ele pode estar trabalhando em casa, em home office, e ele pode estar trabalhando também na empresa. Essas modificações que ocorreram agora com esse cenário da pandemia, elas mostraram ao empresário, né, que há essa possibilidade de você ter o trabalhador prestando serviço em casa. Agora, tem algumas especificidades. Quais são? O trabalho, ele tem que haver uma concordância, né, entre as partes, o trabalhador e a empresa. Devem concordar com essa modalidade. Essa decisão, ela deve ser registrada por meio de um contrato de trabalho ou aditivo ao contrato de trabalho, mas é uma nova realidade, né, no mundo do trabalho, e nós acreditamos que ela vai continuar acontecendo. E o que é que o trabalhador, ele pode esperar dessa modalidade híbrida, né? O que é que ele pode exigir em relação aos direitos dele, já que isso não está constando na CLT? O empregado que faz a sua atividade laboral de forma híbrida, ele tem os mesmos direitos que tem qualquer outro trabalhador, certo? O que importa numa relação trabalhista é o vínculo. Desde que exista a contratação, o trabalhador vai ter direito à remuneração, às férias, em caso de uma demissão, ao aviso prévio, o recolhimento do FGTS, essa realidade não muda. Agora, o que tem que ficar bem claro é que tem que haver a aceitação do trabalhador, tem que haver as condições de trabalho, né? Porque no teletrabalho, como a CLT fala sobre o teletrabalho, ela já determina que as despesas com equipamentos e com ferramentas de trabalho, elas vão ser de responsabilidade da empresa ou do empregado, se ele já possui um computador. Agora, nesse sistema de trabalho híbrido, quando o trabalhador está em casa, ele vai ter que ter uma cadeira adequada para trabalhar, ele vai ter que ter o equipamento de segurança. Por quê? Porque se ele sofrer algum acidente de trabalho, a responsabilidade é da empresa. Então, tem que haver uma concordância entre o trabalhador e a empresa. E o trabalhador, ele vai continuar com todos os seus direitos assegurados. Está bem. Muito obrigada, Patrícia. Por nada. Eu estou à disposição, Carla. Você conferiu, no muro do dia de hoje, uma entrevista com a advogada trabalhista Ana Patrícia Farias, que explicou um pouquinho sobre essa nova modalidade de trabalho, que é conhecida como modalidade híbrida. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.